E aí E bom pessoal, estamos aqui Mas bom, eu quero entrar aqui em uma partida Simplesmente para jogar aqui Esse daqui é o rei do pedaço A gente tem que dominar o ponto O mais rápido possível E estamos no estágio nuclear O estágio mais exclusão de todos Eu vou de heavy E bom Eu realmente estou gravando isso Só para não ficar sem vídeo Uma semana inteira Porque É, foda A pessoa quer falar alto bem quando estou gravando Mas ok 5, 4, 3, 2, 1 Victory We are strong You are small And so we win Prepare to complete in 10 seconds 5, 4, 3, 2, 1 Begindo 5, 4, 3, 2, 1 Control point enabled Fire 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 Alert The control point is being contested Fire 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 Ah, foi o Sniper. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?